Meus amores, a Fazenda 13 está de volta ao vivo, direto do nosso campo de provas mais lindo do universo. Ele tá lindo, soltando fogo pelas ventas, tá nervoso, não vê a hora de pegar o peão daquele jeito. É, hoje é noite de prova de fazendeiro, meus amores. A primeira parte já foi, e quem acabou fora do páreo foi a Bileide. Agora é hora da etapa decisiva, nessa disputa pelo chapéu mais poderoso ao subembu das artes. Estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter, do jeito que a gente gosta, que é pra isso que a gente tá aqui. Aline, Erasmo e Gui Araújo, prontos pra continuarem na batalha aí? Como é que tá o coração? Tô só sentindo as bufadas. O Gui voou aí na primeira parte, agora cansou um pouco. Segura! Então é o seguinte, gente, nessa segunda e última etapa, vocês vão ter que arremessar as argolas nas pás, até formar a palavra fazendeiro. Cada pá tem um gancho do lado, tão vendo o gancho? Tem um ganchinho aí do lado, e a argola tem que ficar presa nesse gancho aí, tá? Pro arremesso valer, senão não vale. Vocês têm uma quantidade limitada de argolas disponíveis em cima da plataforma de arremesso. Tão vendo? Muito bem, por isso, as argolas que caírem devem ser recolhidas por vocês mesmos, quando e como vocês acharem melhor, pra que vocês possam arremessar de novo, tá? Agora não tem gancho, vai com a mão, vai do jeito que vocês quiserem. Atenção pro detalhe importante, nessa fase, os arremessos só podem ser feitos de cima da plataforma que vocês estão. Vocês podem até pisar na parte preta e na parte cinza, vocês estão com os pés no círculo azul, vocês podem até pisar na parte cinza, mas no chão, de jeito nenhum, certo? O primeiro que revelar a palavra fazendeiro, vai ganhar a coroa mais importante do mundo caipira. Preparados? Sim. Então, boa sorte, minha gente. É na minha contagem. Três, dois, um, pega fogo mineral! Essa é a segunda etapa da prova do fazendeiro. Os peões precisam encaixar essas argolas aí numa lateral, num gancho, e virar essas pás pra que formem a palavra fazendeiro. Quem fizer isso primeiro, já sabe, né? O chapéu é dele ou dela. O Gui já virou a primeira. Quem será que vai ser o primeiro fazendeiro da temporada? Erasmo virou? Desvirou. Quase virou, mas não virou. Gui na segunda letra, partindo pra terceira. Será que ele pegou o jeito? Tem um jeito aí, né? Erasmo virou, sim. A letra F do Erasmo tá ali. Gui seguindo pra quarta pá. Será que o Gui pegou o jeito? Tô vendo, acho que pegou. Muito bem, tá quase. Vamos lá, Erasmo. Vamos lá, Aline. Tá todo mundo na disputa, eu quero avisar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Erasmo acaba de virar a terceira letra. Quarta letra do Erasmo. Aline virou agora a primeira letra. Parece que ela tá começando a se entender com as argolas. Olha o Gui, virou mais uma letra. Agora, minha gente, é corrida contra o tempo. Mais uma do Gui. Erasmo também já pegou o jeito. É só acertar a pontaria. Faltam duas pás para o... Só duas letras. Duas pás pro Gui. Falta uma. Vai dar minha gola, pô. Por uma letra. Erasmo é ali na disputa. E o Gui por uma letra. Por uma letra. Vamos lá, Aline. Vamos lá, Erasmo. Eita! Temos o novo fazendeiro. Aliás, o primeiro fazendeiro da temporada. Parabéns, Gui. Parabéns, que disputa, hein, minha gente. Que coisa, Gui. Parabéns pra você. Voou na prova. Voou aqui no nosso campão. Olha lá. A coroa tá te esperando, Gui. Valeu, família. Foi pra vocês. Pode pegar. O chapéu é seu. Pode pegar. Pode curtir. Pode colocar. É isso aí. Olha aí. É ele que vai mandar por aqui, minha gente. Por uma semana. Obrigado, meu Deus. Quem toca o pito é ele. Meus amores, parabéns pra vocês quatro. Todos brilharam muito nessa primeira prova. Que coisa, hein? Parabéns, hein? Por laçar de jeito o cargo mais importante do jogo. Logo na primeira semana, isso é muito importante. Agora vocês podem voltar pra sede, que a gente vai acompanhar. Até a próxima. Boa sorte. Valeu!